Centros de saúde e câmaras municipais vão substituir as farmácias no Programa Nacional de Troca de Seringas. O presidente do antigo IDT, agora Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, reconhece o trabalho das farmácias, mas acredita que é possível continuar mesmo sem este parceiro. Não é nada que não possa ser suprido por outras vias. Penso que os utilizadores de drogas hoje estão muito mais capazes de se mobilizar e de fazer algum movimento na busca do ponto de troca do que fariam há 10 anos ou há 15 anos atrás. Durante os primeiros anos do programa Diga Não a uma seringa em segunda mão, o Estado conseguiu poupar mais de 400 milhões de euros em tratamentos de saúde e evitou mais de 7 mil infecções por VIH. João Golão acredita que é possível manter ou melhorar os resultados, mesmo sem a parceria com a Associação Nacional de Farmácias. Vamos ver na prática como é que as coisas funcionam e como é que os utilizadores aderem, mas pode ser uma via de dar continuidade de facto a este programa. Confio que seja possível manter ou melhorar ainda os níveis de partilha de material infetado que têm claramente diminuído ao longo dos últimos anos. Os centros de atendimento a toxicodependentes que passaram do antigo Instituto da Droga e Toxicodependência para as administrações regionais de saúde também trocam seringas usadas por novas. E as brigadas de rua, asseguradas por organizações não governamentais, mas sob o comando do CICAD, vão continuar o seu trabalho de proximidade para acudir a casos de maior emergência. O CICAD.